Empresário cearense mostra passaporte e foto para negar presença em reunião golpista. Há quantas anda a nossa Polícia Federal? É uma desmoralização. É uma polícia que é ou incompetente, ou é uma polícia política que está perseguindo os inimigos do governo. É muita aberração jurídica nesse país. Dono do Coco Bambu, Afrânio, teve o nome aí vandalizado, a reputação vandalizada nacionalmente, por uma irresponsabilidade da Polícia Federal. É bolsonarista? Pau nele. Mas é culpado? Não, não sei. Pau nele. O senhor Afrânio, presidente do Coco Bambu, um empresário cearense bem-sucedido, teve o seu nome vandalizado por causa da Polícia Federal, que disse que ele aceitou uma delação do CID e simplesmente, sem apurar, disse que o empresário cearense teria participado de uma reunião com Bolsonaro para incentivar o golpe. No dia desta reunião, o empresário estava em Londres com a sua família, não podia estar no Brasil nessa reunião, mostrou o passaporte, mostrou fotos com a família e mostrou o comprovante de compras que ele fez lá. Polícia Federal. Meu Deus! Nós já louvamos tanto, achando a competência, era mais competente das polícias, agora virou uma polícia política. Fizeram busca e apreensão no Ramagem. Prenderam um empresário dizendo que ele estava lá por causa de uma foto. Ele provou que estava no outro canto, mas como é que prende? Outro caso, o Felipe Martins está preso porque a Polícia Federal disse que ele tinha viajado com o Bolsonaro naquele voo. E o empresário, o Felipe Martins já comprovou, não, eu não saí do Brasil. Mostrou a passagem dele para o Paraná. Olha em que pé está. Para você prender alguém, tem que ter uma boa fundamentação. Em provas. No caso do Felipe Martins, foi a não-prova é o Estado policialístico. Gente, é um negócio esquisito demais.